A empresa que comprou imóvel com base em escritura pública falsa e buscava permanecer com o bem tem o pedido negado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ concluiu que o legítimo proprietário de um imóvel tem o direito de reivindicá-lo na justiça, opondo-se ao interesse de outra pessoa que o comprou de boa fé. Isso caso a escritura pública do bem seja declarada inexistente. O caso teve origem quando o espólio do legítimo proprietário ajuizou a ação para provar que o imóvel não foi vendido ao réu. Além disso, a suposta escritura de compra e venda registrada anos mais tarde seria falsa. Tempos depois, o bem foi vendido a uma empresa que reivindicou o direito de ficar com ele por ter adotado todas as cautelas necessárias ao comprá-lo. As instâncias ordinárias declararam a inexistência da escritura pública, sendo nulas as operações de compra e venda. O Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que o cancelamento do registro de título aquisitivo dá ao proprietário o direito de reivindicação, independentemente da boa fé e do título de terceira adquirente. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do caso na terceira turma foi a ministra Nancy Andrigui. Ela destacou que apesar de o caso trazer o conflito de interesses legítimos de partes que confiaram no registro do imóvel, o proprietário jamais poderia imaginar que perderia a propriedade por meio da apresentação de uma escritura falsa em cartório. Ainda de acordo com a ministra, a pessoa que o adquiriu pode solicitar indenização por perdas e danos contra o réu do processo, que vendeu o imóvel de forma indevida. Dessa forma, o colegiado negou o provimento ao recurso especial da empresa. Ainda de acordo com a ministra, a pessoa que o adquiriu pode solicitar indenização por perdas e danos contra o reu do processo.